Gente, eu resolvi fazer um videolog da arrumação de mala pra viagem com as crianças. As roupas do Valentim, esses aqui são sapatinhos, e as roupas eu separo aqui dentro dessas bolsinhas que são da Vilma, que mandou que é a mesma da mala. Eu separo por look, tá vendo? Bem organizadinho, o look com a meia, o look com a meia. Eu separo todos os lookinhos dele, tá vendo? Esses aqui são de dias mais frescos, então são uns macacõezinhos frescos, e a sunguinha se a gente for levar em uma piscina na casa dos amigos da gente. Aí um look mais quente, e assim eu vou arrumando. Eu comprei essas sacolas também, eu não sei se vocês conseguem ver direito, elas são de um material tipo de plástico. E daí aqui eu vou botar a toalha de banho, os paninhos dele nessa e os paninhos de boca nessa. Tudo bem organizadinho. Ó a mala toda arrumadinha, só enfiar o pacote de fralda e estamos prontos. Com a Aurora eu faço o mesmo esquema, tá vendo? Eu separo os looks, os pijamas, as calcinhas e os sapatos. Além daquelas do Valentim de saquinho, eu também comprei essas no site desses da China mesmo, que vem com zíperzinho assim, tá vendo? E daí eu separo roupa de banho, separo as calcinhas, boto os pijamas dentro. Outra dica que eu queria dar pra mãe de meninas como eu, além de separar os looks da viagem, eu separo os laços junto com as roupas. Que daí ela já sabe qual laço que combina com qual roupa. Olha que bonitinho que fica a mala. Oi, uma coisa que eu acho super importante dizer, que eu estou aqui fazendo as malas ainda, já tá de noite, eu continuo fazendo as malas. Que como as minhas duas crianças são alérgicas, eu levo quase um kit de alergia pros dois. Eu sempre levo o nebulizador e o sorinho e a medicação se precisar pra eles dentro da mala. Pra não correr o risco de chegar em algum lugar e não ter, e precisar, e ficar, sabe, naquela coisa de, ai meu Deus, não rolou. Agora eu tô fazendo a minha mala. A da Lola já tá pronta, só falta boneca, né filha? E vou mostrar pra vocês como é que eu organizo a minha mala. Eu faço a mesma coisa pra mim que eu faço pras crianças. Eu boto look por look, separadinho. O que combina com o que? Esse, eu boto meia, eu boto tudo, ajeitadinho, o pijaminha, a roupa de ginástica, todas juntinhas, tá vendo? E arrumadinho. E aqui tá o resto da mala, também super arrumada. Os sapatos, os sutiãs, as calcinhas, secador, chapinha. Agora o do papai tá pronto. Vi uma Miriam maravilhosa com as necessárias. Olha a mamãe. E a do papai, que tá arrumada, que a Lola arrumou. E a minha. Tá super arrumada, né papai? E a minha, eu gosto. Outra coisa que eu sempre faço também, gente, é isso aqui, ó. A mala dos brinquedos. Aqui tá o tapetinho do Valentim, com os brinquedinhos dele, e as bonecas que a Aurora escolheu. A gente sempre escolhe, senta juntas e escolhe as bonecas que ela quer levar pra viagem. É importante, porque daí a criança se distrai durante a viagem, quando você tá ou no hotel, ou no carro. O mais louco disso tudo, é que eu tentei otimizar. Porque viajar com criança, já é difícil. A gente tá indo de carro, o que me dá uma tranquilidade de achar que eu posso enfiar mais coisa. Porque não tem problema que é só botar no porta-malas do carro, não é avião. Mas eu juro que eu tentei otimizar. Então tá indo uma mala pra Aurora. Uma mala pra mim. Uma mala pro Rafa. Uma mala pro Valentim. E, além disso, eu estou levando também uma caminha portátil do Tintin. Uma piscininha, uma piscininha, não, uma banheirinha portátil pro Tintin tomar banho. Uma mala com brinquedos. E a bolsa do Valentim e a mochila da Aurora. Tô achando que eu tô arrasando, tô arrasando. Tô levando pouca coisa. Eu vou mostrar a quantidade de coisa. Ó, gente, não é tanta coisa assim. Só mais ou menos. A banheira e a caminha portátil. A bolsa do Tintin. A mala do Tintin. Que também é da Vilma. Maravilhosa. Tem o nome dele. Gente, eu queria uma com o meu nome e uma com o nome da Aurora. Tá faltando, hein, Vilma? A bolsa de brinquedos. Essa aqui é a roupa minha do Rafa, do evento. Que a gente vai trocar. A gente vai direto pro evento. A gente vai trocar de roupa lá. Eu já deixei tudo separadinho. A minha roupa é do Rafa. Mala da Aurora. Mochila da Aurora. Mala da mamãe. Só falta a mala do Rafa agora. Pensa numa pessoa que arrasou na otimização. Eu vou terminar esse vídeo log sobre malas. Dando tchau pra vocês. Inscrevem no canal. Se inscrevam no canal. Pra ficar legal. E eu vou mostrar pra vocês. De que que adianta arrumar as malas. Pra ficar legal. Pra chegar no hotel e ficar tudo uma zona. Inscrevem no canal. Uma bagunça. Não adianta de nada. Eu vou tentar ser organizada. Aconteceu isso. Entendeu? Dá tchau pra galera. Tchau. Tchau galera do vlog.